olá pessoal no vídeo de hoje eu vou fazer esta roupinha do curupira vamos para o vídeo pessoal vamos começar pelo cabelo você pega um pedaço de feltro ou é veia essa aqui é feio faz assim corta assim o formato da cabeça e vamos simular o fogo aqui é do jeito que você quiser simulando o fogo que é o cabelo dele e isso aqui é o cabelo do curupira e aí fecha aqui aí bota na cabeça e agora vamos para o calção pessoal para o calção você pega um metro de TNT dobra ao meio para o coisa é o elástico você pega um pedaço de elástico mede aí na criança a cinturinha a frente você corta mais que a agora faz assim só duas partes não precisa de medida porque você vai medir na criança isso aqui dá para 5 anos 5 4 agora vou explicar onde é que costura agora pessoal vamos costurar aqui no fundo quando costurar aqui um lado só o lado da frente costurar com linha branca para ficar bem visível vai que é parte da frente muito bom de fazer esse calção muito bom de fazer esse calçãozinho costurou aqui a frente agora vamos botar o elato vai esticando né o elástico um pouco é estica vai esticando aqui você pode botar o elástico mais fino mais grosso do jeito que você quiser aqui só tem um lugar agora estou botando o elástico e aí passa duas costuras para ficar três vai esticando pessoal depois que botar o elástico pessoal depois que botar o elástico aí você você corta aqui para ficar bem igualzinho a beiradinha que sobrou agora faz assim vira para cá e fecha é o calção mais fácil que tem fazer agora faz assim vira para ficar bem igualzinho a beirada aqui é para ficar do fundo e aí 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 Agora fecha o fundo, olha aqui, bota a costurinha igual que no fundo, aí costura. Aqui, para espor não é muito bom, é fácil. Só é vida. Pronto. Pessoal, para colar, vocês pegam um EVA e simulam as folhinhas. Aí vai colando. Essa tirinha é TNT, TNT e as folhinhas de EVA. Você está usando o que para colar? Cola de silicone, mas a cola não importa não, você pode usar qualquer uma. Que cola EVA, né? É, ou cola quente, ou cola de silicone. O colar ficou assim. Pessoal, nossa roupinha ficou assim. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva. Fica meu, muito obrigada.